Bom dia, meus amores! Hoje é dia de tour. Vou gravar um vídeo bem basiquinho, assim, sem edição, sem nada, porque esse é o dia... O dia não. Esse é o vídeo do tour pela casa vazio. Então, não vai ter muita coisa. Depois eu vou mostrar o tour pela casa imobiliada, com as coisas. Então, vocês vão conseguir ver a diferença, sabe, do que mudou na casa. A casa tá bem bagunçada. Nossa, agora que eu vi que eu devo comprar banana. E ela tá bem preta já. A casa tá bem bagunçada. Eu cheguei aqui em casa ontem, 4 horas da manhã. No caso, hoje, 4 horas da manhã. Então, eu não tenho... Assim, não fiz nada ainda, sabe, em casa. Não conhecia a casa direita só hoje, porque eu vou realmente mexer, sabe, nas coisas. Então, vocês vão ver se conhecer junto comigo, galera. Vocês vão conhecer meio que junto comigo, tá? Relevem qualquer bagunça, qualquer coisa na casa, porque a gente tem que arrumar tudo ainda. Tem que arrumar tudo. Essa é a real. Então, eu vou fazer só o leite pra George aqui. E aí, eu vou começar o tour pela casa nova. Tá vendo? Só. E aí, gente, como é bom estar em casa, né? Não tem lugar melhor no mundo do que a sua própria casa. Própria casa não é uma casa própria. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Acabei de acordar, gente. Mas olha a diferença que é fora o dar na pele de uma pessoa. A minha pele tá muito diferente, gente. Muito diferente. Pera aí. E isso que eu paguei, viu? Eu paguei. Não foi nada de graça, não. Eu paguei. Então, o que eu tô falando é real. Ó, eu já vou começar pela sala, porque as crianças estão aqui, né, meu amor da minha vida. Tá, filha? E aí, vai dar pra vocês conseguirem ver, ó. Aqui é a porta de entrada. Não vou mostrar a frente da minha casa por motivo de segurança, tá? Então, aqui é a entrada da minha casa. E aí, a visão que tem na hora que entra é pra escada principal, pra sala e pra sala de jantar. Primeiro, eu vou mostrar a sala pra vocês. Ó, aqui é a sala. Aí, tem muita janela. Bibi... Ah, ah, mamãe não quer isso. Colando desvio na parede. Aí, aqui é a sala de estar. Então, aqui eu vou colocar a TV ali com o rack. E aqui eu vou colocar o sofá. E aqui eu quero colocar duas poltronas e uma mesinha de centro. Aqui tem vista pro quintal e pra piscina. E aqui é a escada principal. Ai, tem pra sair uma bonitinha ali. Aqui tem a escada principal que vai pro hall dos quartos. Eu falo escada principal porque tem uma outra escada. E aqui tem uma pente, né? Um closet. Isso aqui, normalmente, ele é usado principalmente aqui, que é bem frio, pra quando a gente chegar a colocar nosso sapato, se... É, jaqueta, sobretudo, essas coisas. Então, provavelmente, eu vou deixar pra isso mesmo. Porque tem muito closet, então eu posso deixar. Aqui já é a sala de jantar, né? Quando você vira pra casa, já tem a sala de jantar. Então, aqui é a mesma coisa. Tem duas janelas. E aí, aqui, ó, já tem a sala de jantar. Aqui eu vou colocar a mesa e as cadeiras. E aí, eu vou colocar o bichê. Então, não tem muita coisa, né? É isso aqui mesmo. E aí, aqui, ó, tem um lavabo. Que é o único banheiro que tem aqui embaixo. Deixa eu tentar ligar. Aqui tem os armários. Eu ainda tô meio com medo de mexer. Porque o dia que eu vim aqui, tinha muita banheira. Gente, vocês não tem emoção. Muita barata, não era pouca, não. Então, eu ainda tô meio viciosa de mexer. Oi, amor. Tá bom, amor. Vai lá ficar com o seu neném e você vai chorar, meu neném. Por favor. E aí, eu te entendi. Thank you. Ó, aí aqui tem a pia. O David já comprou umas coisas. A vida privada. Negocinho de toalha. Porta com a paixão. Como queira, ajuda aí, amor? Aqui, na cozinha, gente, é assim, sem edição. É assim. Aqui na cozinha tem a porta pro meu quarto. Sim, pro meu quarto. Então, aqui tem a escada que tem acesso só pro meu quarto. Aqui, eu vou fechar a porta daqui. Eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar toda a parte de baixo primeiro. E aí, aqui, virando pra cá, tem esse balcão aqui que eu quero colocar dois banquinhos e a cozinha. Então, a cozinha, você entra aqui, ó. Aqui tem a pia. Aqui tem um forno. Aqui tem a máquina de lavar louça. Armários. Virando pra lá, tem a ilha. Com o fogão. Mais armários, né? Tem armário em tudo que é tanto aqui. Aqui tem a geladeira. Aqui tem mais armários. Bibi, não me vai chorar. Fica com ele, amor. Ó. E aí, aqui... Tem negócio de ar-condicionado. Mamãe, é a pula, mamãe. É a pula de ódio. Nossa, tá muito suja essa casa, gente. Muito suja. A piscina tá ali, mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar primeiro as outras coisas que eu depois vou mostrar pra piscina. Aqui, nessa porta aqui, ó. Do lado do fogão que a gente abre, dá acesso pra lounge. Então, dá acesso pra lavanderia. Ó. Vixe, gente, tem um veque ali. Eu não sei de quem é. Provavelmente deve ser do lado da casa. Enfim, tem duas prasteleiras ali. Aí, ali tem... Entrada, né? Pra máquina de lavar e pra máquina de secar. Aqui tem vários... Ah, cadê? Errou pra vocês. Aqui tem várias prasteleiras. Não tem prasteleiras nenhum. O David vai ter que fazer. Então, aqui tem um closet que o David vai fazer pra te ler. E é isso. Lá tem lavanderia, lavanderia, né? Aqui tem a garagem. Que a gente não tinha garagem. Agora a gente tem garagem. Então, abrindo essa porta, gente, dá acesso à garagem da casa. Aqui na garagem dá pra gente fazer bastante coisa legal. Por quê? Nossa, tá com muita barata. Porque ela é muito grande, tá vendo? E aí, aqui tem uma pia. Então, a gente poderia fazer como se fosse um... Um barzinho, sei lá. Um negócio legal. Mas, eu acho que a gente ia usar só como garagem mesmo. E coisas pro David guardar. Então, tem uns armários que ele pode guardar as coisas. Aqui, essa porta dá acesso para o meu quintal. Ó. Então, quando estiver muito frio, eu vou abrir essa porta. Vou pros cachorros entrarem. E vou deixar aquela porta ali aberta. Pro aquecedor entrar na garagem. Entendeu? Na verdade, como tem aquela festa ali, nunca vai ficar 100%. Mas, eu vou tentar dar um jeito. Então, ó. Simplesmente, aqui é a nossa garagem. Bem ampla, bem grandona. É, meu amor. Ó. Aqui é bem grande mesmo, gente. A diferença. Mamãe tá aqui. Passarinho, que adora, mamãe. Foi, mamãe. Passarinho acordou? Agora, vamos lá pra cima. Primeiro pro meu quarto, depois você deixa a escada principal, tá? Que aí vocês vão conseguir entender melhor a ligação do quarto. Pera. Ó, aqui, como eu disse, é a porta que sobe pro meu quarto. É verdade, amor. Então, aqui, filha, cuidado, tem road. Tem road. Tem road. Tem road, mamãe. Uma vai tirar, vem, mamãe. Quer subir? Eu quero subir. Aqui, na hora que a gente subir, é bem alto, ó. Bem altão mesmo. Quando a gente sobe, como eu já disse, só dá acesso ao meu quarto. Vem, filha. Aí, aqui, ó. Na hora que a gente sobe, a gente consegue olhar pra essa parte aqui. Que ali, eu vou colocar a cama com os criados nudos. Aqui, faz como se fosse um L. Que eu vou colocar uma mesa. E aí, como eu vou colocar a cama aqui, eu esqueci onde é que eu vou colocar a TV. Mas aí, a gente dá um jeito. E aqui, virando pra esse lado, tem acesso ao meu banheiro. Que é esse aqui. Ele é bem pequenininho, mas já dá pro gasto, porque o banheiro é só pra gente tomar banho, então. Aqui tem a privada. E eu não tenho mais banheira. Aqui, agora, é box pra tomar banho, ó. Tá vendo? Fechei a porta, ficou tudo escuro. Ó. Tá vendo? Tem dois banquinhos ali. E o box pra tomar banho. Aqui tem muita janela, gente. Esse quarto tem muita janela. Todos os quartos tem bastante janela. Aqui tem uma pia, né? Então, tem coisinhas que eu quero arrumar. Ah, não. Deixa eu ver. O que é isso aqui tá? Não. Tá arrumadinha, porque não tava fechado direito. Mas aqui vai ser a nossa pia, então. Aqui eu vou colocar uma bandejinha com sabão, belalê, balalá. Só vou ter que... Só vou ter que ir pra essa casa, gente. Eu não quero nem ver o dia que eu tiver que ir pra casa. Porque ela é muito grande. E ela tá muito suja. E aí, aqui tem um vidro, não. Um espelho, na verdade. Do lado da pia tem um closet. Então, esse closet vai ser um closet que eu vou guardar roupa de cama e roupa de banho. Então, eu vou deixar todas as roupas de cama do meu quarto, do quarto das crianças e roupa de banho aqui. Na verdade, é do meu quarto, porque tem closet lá no meio. Que eu posso colocar coisa pro quarto das crianças. E aí, aqui, essa porta aqui, é a porta do closet. Então, olha como que ele é bem grandão, esse closet. Gente, que diferença. Então, eu posso deixar bastante roupa aqui. Ali eu posso colocar, tipo, as minhas... As minhas do David e ali eu posso colocar casaco, essas coisas mais pesadas, né? E aí, eu vou colocar também a cômoda. Provavelmente, eu vou colocar uma cômoda ali e uma cômoda desse lado. Pra gente. Mamãe tá indo, minha preta. Minha girafa tá ali, que a gente colocou. Meu carro ali, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, minha girafa. Meu carro tá ali, ó. Quebrado. Batido. Nice, it's ok. Agora, eu quero mostrar a parte interessante pra vocês. Aqui é o meu quarto, não é? Ó, quarto da Rarião. Nessa porta, é o quarto do Enzo. Porque, como tem o cara fazer o quarto de hóspedes, eu decidi fazer esse quarto do Enzo. Então, aqui, ó. Fechou, não tem quarto de ninguém. Abriu, já tem acesso direto no quarto do Enzo. Ó, aqui é onde a gente tá dormindo hoje. Então, ele é um tamanho bom. É um quarto normal. Tem um closet. Ó. Nossa, o closet do Enzo é bem grande, gente. Olha isso. Ó. Nossa, ele é muito grande, a casa dele. Não tem como vocês terem muita noção, não. Mas é bem grande. E aí, aqui, já vai dar acesso pra aquela escada principal. Tá vendo? Então, aqui você vai fechar a porta. Você tem acesso só aos quartos. Não tem acesso ao meu, porque o meu tá dentro do quarto dele. Então, é meio estranho, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, esse aqui é o quarto do Enzo. Aqui é o closet que eu falei pra vocês, que eu vou deixar a roupa de cama deles. E... Acho que coisa do banheiro. Não. Só roupa de cama. Aqui eu vou deixar a roupa de cama. E aí, nesse daqui, eu vou deixar a coisa de banho. Eu vou deixar a roupa de banho nesse aqui. Porque aí tem... O banheiro do lado. Então, eu vou mostrar o banheiro aqui. Eu vou mostrar o quarto da Georgia. Esse aqui é o quarto da Georgia. Entrando aqui, tem esse negócio aqui, ó. Que eu vou fazer uma decoraçãozinha pra ela. Vou colocar a cama dela de um lado. Um negócio pra organizar os brinquedos do outro. E aí, aqui, tem o closet dela. Que eu vou pendurar as coisas. Colocar as caixinhas com as coisas organizadas. Como vocês já sabem, né? Que eu gosto de deixar tudo bem organizadinho. E aí, a porta dela fecha assim. Uma coisa que eu gostei muito. É que nenhuma porta daqui é de espelho que nem aquela lá. E aquela porta é muito perigosa, gente. Porque ela saia moldura. Então, se fizesse assim, cortava a mão todinha. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito. Ó. Aqui é o quarto da Georgia. Aí, aqui... Tá acabando, tá, gente? Aqui é o banheiro das crianças. Ó. Aqui tem uma banheira. E ele é bem bonitinho. Tá vendo, gente? Olha que lindo. Então, esse aqui é o único banheiro que tem banheira. Tem a privada. A pia. E um espelho que eu quero colocar uma moldura aqui pra tirar essa coisa feia. Isso aqui é sujeira mesmo, tá, gente? Relevem. E aqui tem o quarto de hóspedes. Então, esse quarto, na verdade, ele é uma suíte de hóspedes. Eu decidi deixar a suíte porque a Georgia toma banho com o Enzo. Então, não tem por que ela ter suíte. E aí... Eu deixei essa aqui pra... Pro hóspedes. Pra... E aí eu tô vendo o que eu vou fazer. Mas aqui, ó. Tem a cama. Criado o mundo. É o único quarto que tem cama ainda. De um lado tem o closet. Ó. Aqui. Que você entra. Ó. E ele é bem grandão também. Tá vendo? Então dá pra... Pros meus hóspedes guardarem bastante coisa. Tem um que é maior ainda. Aquele ali eu vou deixar roupa de cama também. Roupa de banho. Porque tem banheiro. Aqui é o banheiro dos hóspedes. Ó. Aqui tem a pia. Mais um box. Esse box aqui é meu perfeito. Que é o meu. Tudo bem. E aí aqui tem a privada. Janela. Vocês viram que janela é tudo que acontece na casa, né? E aí aqui... Tem... Tô indo, amor. Tem um closet grandão mesmo. Que aí eles podem colocar roupa. Podem colocar tudo, né? Ok. Aqui em cima acabou. Vamos descer. Ó. Descer pela escada principal. Pra vocês ficarem... Pra vocês não ficarem tão perdidos. Oi, amor. Ai, que linda house. Ai, o drama, bebê. Mr. Enzo. Espero que não chore. Filha, você quer... Desce aí, meu amor. A mãe vai olhar pro... O que você vai chorar. Tomara que não chore. Agora eu já estou na cozinha. Aqui é a escada do meu quarto. Aqui é a piscina. Essa porta aqui não tem acesso a nada. Porque ela é um vidro fixo. E essa aqui é a porta da piscina. Tem até um negocinho ali de alarme. Não sei se ele colocou o peixinho pedido. Acho que não. Acho que já tinha na casa. E aí eu tenho que colocar outro. Ó. Abrindo a porta... Aqui... Nossa, gente. Tá quente, hein? Aqui tem um portão. Então esse portão, ele sempre vai ficar fechado, né? Tipo assim, eu vou abrir. Só quando a gente tiver. Aqui pra piscina mesmo. Aqui tem um outro portão. E aí ali tem o portão da garagem. Tá vendo aquela porta ali da garagem? Aqui tem esse espaço de grama todinho. Que vai ser ótimo pros cachorros. E aqui é onde os cachorros vão ficar. O meu único problema... É que tem aqueles vãos ali. Tá vendo? E aqueles vãos ali, eles são bem... Ah... Preocupantes, vamos dizer assim. Para os cachorros. Ah, aqui já tem Verizon. Para os cachorros. Porque... Eu não sei se eles passam. Mas eles arrancam essa cerca, gente. É facinho. É... Ok. Aqui tem esse espaço todinho, né? Como eu já disse. Para eles brincarem. E ali tem o portão da piscina. Ó. Tá vendo? Agora aqui a gente abre. E aí eu vou mostrar a área da piscina pra vocês. Releve um monte de lei. É que o David, ele... Ele... Estava lavando as roupas dele. Na mão e pendurando aqui pra secar. Agora, gente... É a parte que eu mais gosto da casa. A piscina. Ela tá muito suja. Então relevem a cor da piscina. Mas olhem o tamanho desta jamanta. Ela é muito grande. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar com... A proporção do meu corpo e da piscina. Ela é muito grande, gente. E aí... Tem a escada lá que eu vou colocar depois, né? Pra não ter perigo. Aqui... É a janela das crianças. Ó. Da sala, né? Aqui tem várias cadeiras, ó. Que eu vou dar um jeito. Deixar arrumadinha, bonitinha. Sabe? Que elas também... Bem... Feias. Eu vou tentar passar um spray nelas. Pra elas ficarem bonitinhas. E aí aqui tem esse negócio que é tipo um... Uma trampolinha que fala, né? Eu esqueci como... Qual é o nome disso aqui? Que aí você faz assim, ó. Tá vendo? Pula. Tibum na piscina. Então é isso. Ó. Aqui é a piscina de casa. E aí aqui tem aquela shed que eu falo pra vocês. Ó. Que toda casa americana tem. Então. Essa aqui é a nossa shed. Deixa eu mostrar. Não sei se tem barata. Espero que não. Tetei, né, gente? Tetei. Ó. Ali tem a escada que eu disse pra vocês da piscina. E aí aqui tem o negócio pra cobrir a piscina. Que ele vem sempre cobrir. Tem... Tem uma... Aqui é mais coisa pra você cuidar da piscina mesmo. Tá vendo? Tem filtro. Tem essas coisas assim. Então é mais um lugar pra gente guardar as coisas da piscina. E aí aqui tem mais um espacinho assim, ó. De grama. Caso os cachorros fiquem aqui um dia. Tem a parte de grama pra gente fazer a necessidade deles. E é isso, meus amores. Essa é a minha casa. Eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Essa casa é muito melhor do que eu imaginava. É muito melhor do que uma outra casa que eu tava vendo. Pra morar. Tipo assim. Nem se compara. E aí agora é só limpar a casa toda. E começar a mobiliar a casa toda, né? E aí vocês vão participar dessa... Dessa etapa aí comigo. Desse negócio aí comigo, né? É isso aí, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!